Música Olá, boa noite! Começa agora mais um programa especial da TVE, direto da Feira do Livro de Porto Alegre. Até domingo a Praça da Alfândega faz um convite à leitura. E a gente traz a você, leva até você algumas das principais informações e destaques da programação aqui do evento. Na abertura de hoje eu aproveito para matar a curiosidade de quem está querendo saber como estão os preços aqui na feira. Aqui do meu lado, vamos mostrar? Tem algumas promoções e saldos. Já adianto, tem preço para todos os bolsos. Como dá para ver, um livro por R$ 5,00, três livros por R$ 10,00. Nesta banca em específico, os livros são usados, mas também tem outras opções. Vou pedir para o cinegrafista, o Beto, acompanhar aqui, para a gente chegar até essa outra banca. Há muito movimento aqui pelos corredores. Nessa outra banca, a gente também tem opções de livros que são livros novos. Aqui dá uma chegadinha, saldos por R$ 10,00, saldos por R$ 5,00. E o Ademar, que trabalha nessa banca, vai contar para a gente se essas opções têm feito muito sucesso. Boa noite, Ademar. Boa noite, com certeza. Tem feito muito sucesso em destaque a partir de R$ 5,00, R$ 10,00, R$ 15,00 e várias outras opções. As pessoas procuram realmente esses preços mais baixos? Procuram esses preços mais baixos. A procura é meio. Além desses saldos, a gente também sabe que a Feira do Livro é famosa por ter boas opções, com preços em conta em relação ao mercado convencional. Em relação àqueles preços de editora, sempre se oferece um descontinho. Em média quanto? A média é de 20%, os descontos. E que tipo de livro que tem saído bastante? Os mais que estão na mídia agora, né? Como eu te falei, esses livros, Escravidão, Fernanda, Montenegro, que também é uma novidade. Teixeirinha, você fala? Teixeirinha. O Teixeirinha está bombando, como diz. Antigo, mas muito atual. Muito atual, porque o pessoal da antiga, como eu te falei, chega, passa aqui a filha ou a neta e coisas. Ah, eu vou levar para o meu pai, eu vou levar para o meu avô, Teixeirinha. E eles às vezes dizem, olha, saiu o livro do Teixeirinha, comento e levo de surpresa. E aqui, para a gente encerrar, vou mostrar um pouquinho das opções que tem, que tipo de título, em que área você consegue oferecer preços mais em conta. É ponta de estoque, né? Últimas edições. Ponta de estoque, como essa aqui, a África do Brasil. E como tem aqui também o Saramago, a palavra do Saramago, uma oferta bem em conta. E a procura é boa e a aceitação. Tá certo, fica aí uma dica, então, para as pessoas que podem sim procurar a Feira do Livro e os descontos. Obrigada, Ademar. Falando em descontos, na área infantil a gente encontra livros ainda mais baratos, viu? Tem livrinho por um, dois, três reais, edições menores, mas com alguns clássicos da literatura infantil. Gente, além desses saldos, tem também muita programação, programação cultural na Feira do Livro. Entre elas, debates, inclusive um que falou sobre comportamento masculino. A inspiração veio de um documentário chamado O Silêncio dos Homens, que foi exibido lá no Centro Cultural Érico Veríssimo. Vamos ver? Eu acho que ser capaz de identificar poucos sentimentos, não ser capaz de nomear o que se sente, é um dos motivos que levam vários homens a usar a violência como linguagem. Homem não chora, nem leva desaforo para casa. Tem que ser bem sucedido profissionalmente e dar em cima de mulheres sempre que tiver chance. Mas sobre sentimentos, melhor não falar. Esses são alguns dos mandamentos de uma masculinidade antiga, que agora é questionada, com a ajuda de documentários como O Silêncio dos Homens, exibido dentro da programação da Feira do Livro. A gente fez uma pesquisa junto com o Papo de Homem, que foi em 2016, que também gerou um documentário, que era Precisamos Falar com os Homens, Uma Jornada pela Igualdade de Gênero. E nessa pesquisa vem um dado que foi super marcante, que era que dois terços dos homens não falam com seus amigos sobre seus maiores medos e sentimentos. Então a ideia do documentário foi trazer e focar nessa questão, nesse silêncio dos homens, em como eles lidam com essas questões mais emocionais, que muitas vezes eles não estão tratando, ouvindo e percebendo. Lançado em agosto, o filme ouviu mais de 40 mil pessoas para investigar as dores, qualidades, omissões e processos de mudança dos homens. Além de não falar com os amigos, 60% dos entrevistados disseram nunca ter procurado um psicólogo. Silêncio que traz prejuízos. A consequência eu acho que é para todo mundo, muito para o próprio homem que sofre com isso e acaba por não compartilhar com ninguém e não falar. Mas isso também afeta de alguma forma tanto as mulheres como a sociedade num todo. Então se a gente for vedado de violência doméstica, se for vedado de, enfim, na prisão, há muitos mais homens do que mulheres e todas essas questões da sociedade, no fim, acaba que os homens ficam tão oprimidos naquela caixinha, que eles têm que, de alguma forma, botar isso para fora e às vezes não é da melhor forma. Mas como mudar essa realidade? O documentário mostra que um dos caminhos é o diálogo com rodas de conversa. Em Porto Alegre, há 25 anos, este médico promove uma jornada de autoconhecimento em grupo. São os chamados guerreiros do coração, que vão em busca do homem possível, livre dos estereótipos da masculinidade. Buscando equilibrar o masculino e o feminino em si mesmo. E para isso ele tem que mexer no seu baú, no seu sótano, no seu porão, e trazer aquilo que foi velado para ele. Às vezes pela mãe, às vezes pelo pai, às vezes pela sociedade, às vezes pela cultura. Então, ao trazer isso para fora, ele vai buscando esse novo equilíbrio. O documentário O Silêncio dos Homens pode ser assistido gratuitamente pelo YouTube. O homem mesmo tem que estar na roça, tem que cuidar do gado, tem que ir para o arado. O homem sai para trabalhar e traz o sustento da casa, e a mulher fica em casa lavando louça, cuidando dos filhos, cuidando da casa. Deus mandou assim. Deus disse que homem é isso, mulher é isso, que família é isso. Ou você está fazendo a vontade de Deus, ou você está no pecado. Reflexão importante é essa proposta pelo documentário O Silêncio dos Homens. E falando em cinema, eu aproveito para contar que tem um cineasta que está virando escritor aqui na Feira do Livro. É o nosso convidado para a entrevista de hoje, o Rogério Brasil Ferrari, que está lançando o seu primeiro livro na Feira. É um romance ao sul da fronteira, lançado nesta segunda. E ele surgiu como um argumento de longa-metragem, né Rogério? Como é que se transformou num livro? Boa noite. Oi, boa noite. É verdade, o sul da fronteira começou como um argumento de longa-metragem, né, eu trabalho com cinema. E com o passar do tempo ele foi se transcriando para a literatura, para um romance literário. E foi uma experiência bem interessante, né, porque embora o ato de escrever fisicamente seja muito semelhante, a forma de lidar com as palavras é bastante diferente num roteiro de cinema e na literatura. Então foi uma experiência bem interessante. Mas e por que você fez essa mudança? Quando é que você percebeu que talvez ficasse melhor em formato de livro do que num argumento de longa? É, foi, acho que foi na convivência com a história. Começa a fazer o tratamento, fiz o tratamento como roteiro. E de repente comecei a sentir o desejo de explorar algumas outras perspectivas dentro da história, né, porque, como eu te falei, o trabalho com a palavra é um pouco diferente, porque num roteiro de cinema tu escreve alguma coisa para ser filmado, enquanto que na literatura tu escreve para esse filme se criar na mente do leitor, né. Um filme sempre bem mais curto, a história pode ser mais trabalhada num livro também. É, tu consegue trabalhar outros ritmos, né, outras linguagens mais internas do personagem. É um livro que trabalha um pouco com a questão da construção da identidade para essa nova era, né. Então isso foi interessante de poder explorar esses outros aspectos, assim, da criação. E qual é a história do livro Ao Sul da Fronteira? Olha, eu não gosto de dar muitos spoilers, o que eu posso dizer é que a protagonista é uma porto-alegrense de 30 anos, em crise no casamento, e que para fugir, assim, dessa burocracia do matrimônio, ela parte num feriado de vacaciones para o Uruguai, sozinha, para o Montevideo, e por algumas circunstâncias ela acaba se envolvendo na investigação do desaparecimento de uma criança, de um bebê, na época das ditaduras militares, né, nas forças da Operação Condor. Então é num período curto de tempo, mas o que começa num cotidiano porto-alegrense, né, o livro começa em Porto Alegre, depois entra num ritmo mais dinâmico de uma investigação, de uma espionagem, tem esses elementos, e tem a ver com essa realidade latino-americana, que hoje, que está muito de volta à tona, né, esses sistemas repressivos, assim. Questões políticas. É, exato, essas questões políticas e essas questões desses aparatos repressivos do Estado, né, desses Estados absolutistas, ditatoriais, e de certa maneira, ela parte na busca de uma nova identidade como mulher, né, e ela pensando no futuro, e ela vai ver que, para construir o futuro, ela precisa conhecer também um pouco da história do passado, de alguns segredos, né, que estão colocados para baixo do tapete. E aí a gente vai ver que esse ao sul da fronteira, ele pode ser tanto geográfico, né, a gente partir daqui para a banda oriental, para o Uruguai, que fica ao sul daqui, como também uma fronteira psíquica que a gente transgride, que a gente ultrapassa para descobrir esse lado obscuro. E você já trabalhou com alguns temas ligados à história também no seu, como cineasta, assim, como roteirista você trabalhou e várias funções dentro do cinema. Conta um pouquinho para a gente desse trabalho, então. É, eu, no cinema, eu comecei dirigindo, né, alguns curta-metragens, também de ficção, e mais recentemente, depois trabalhei em, como roteirista de longa-metragem, do Neto Perto de Sua Alma, que é um filme que tem raízes na história rio-grandense, e recentemente trabalhei também num documentário sobre o Matheus Schmidt, né, Um Caso de Amor pelo Brasil, que também a gente trabalha um pouco com essa história recente do Brasil, né, e esse é um assunto que me fascina, me interessa bastante, a construção dessa nossa identidade como nação e como povo, assim, principalmente a partir dessa segunda metade do século XX, né, que o livro também resgata, de uma certa maneira, o tempo presente da história, a história começa no início desse novo milênio, né, em 2000 e pouco, logo após a queda das torres gêmeas em Nova Iorque, esse é o tempo onde a Helena, que é a protagonista do filme, enfim, se descobre nessa crise, né, desse tédio do matrimônio, e vai buscar esse escape. Só que quando ela busca essa fantasia, ela descobre que a terra onde transita, né, o ambiente onde existe essa fantasia, também traz alguns pesadelos, algumas sombras do passado. Não vamos dar muito spoiler para manter a curiosidade das pessoas, para que elas possam ler, então, vamos mostrar ao sul da fronteira, e essa experiência como escritor deve seguir adiante mais projetos à frente. Tomara, né, o sul da fronteira, uma edição da Besouro Box, aqui na feira, está ali na Banca 83, quem deseja, ou pelo site da Besouro Box, está disponível o livro, e tomara, tomara que o livro abra novas portas. Eu gosto muito de escrever, seja para cinema, seja para literatura, e a literatura tem esse prazer ali, né, de tu criar uma realidade que, na verdade, agora que ela vai começar a se concretizar, na verdade, porque o livro, ele só se completa na mente do espectador, né, do leitor. Bom, Rogério, parabéns pelo trabalho, obrigada mais uma vez, boa noite. Obrigado, boa noite. Agora a gente muda de assunto para trazer as informações do tempo. Hoje foi dia de sol, calor, temperatura agora em torno de uns 25 graus aqui no centro de Porto Alegre, mas amanhã tem mudança prevista. Vamos ver como é que é, então, como é que está a previsão do tempo para amanhã em todo o estado. A instabilidade fica mais intensa no estado nesta quarta-feira. A partir da tarde, a tendência é de chuva na maior parte das áreas. Na fronteira com a Argentina e no Noroeste, as pancadas podem começar já pela manhã. Ventos de fracos a moderados na região metropolitana. Em Porto Alegre, os termômetros irão dos 18 aos 30 graus. Variação entre 17 e 29 no município de Venâncio Aires. Em Tramandaí, no litoral norte, mínima de 19 e máxima de 27 graus. E agora, a gente mostra para vocês um dos destaques da área infantil. É um espaço onde a contação de histórias dá asas à imaginação dos pequenos. A Feira do Livro está com um espaço especial para as crianças. É a tenda das mil e uma histórias, destaque da programação infantil. A tenda das mil e uma histórias é um espaço especial para a primeira infância, de 0 a 6 anos. Durante a semana, nós temos as escolas agendadas de todo a grande Porto Alegre e Porto Alegre. E a partir das 5 horas, fica aberto para o público espontâneo. Mas a gente sempre encontra um espacinho para o público que está passando aqui. Não tem como não resistir e chegar para escutar as histórias da Xerazade, da sua irmã Deniar, do seu sheik, o sultão Xeriar, de Aladim. Destaque na carreira da patrona da feira, Maru Barbieri, o conto Tinoca Minhoca ganhou uma edição comemorativa. Os contadores de histórias encantaram adultos e crianças. A Minhoca também adora usar de treino. Eu adorei, que é bom. Eu gostei. E eu nunca escutei essa história. Muito legal, muito engraçado. A gente gostou de tudo que vem na história. E da parte da Minhoca que ela ganhou todo o campeonato. Para as escolas que quiserem visitar a tenda, ainda tem muitas histórias para serem contadas. Quem quiser agendar uma visita, é só acessar o site da Câmara do Livro na opção Agendamento Escolar. Para quem pretende fazer um passeio com a família, vale lembrar que a área infantil abre ainda pela manhã, a partir das nove e meia, as bancas já estão abertas. Já aqui onde a gente está, na área geral e também na área internacional, as bancas só funcionam a partir do meio-dia e meia. E vão até às 20h30, 8h30 da noite, assim como as bancas da área infantil. Bom, gente, por hoje era isso, mas amanhã tem mais. Aliás, amanhã tem cobertura especial. O nosso programa da Feira do Livro, aqui ao vivo, a partir das 7h da noite, vai ter uma duração maior, de 40 minutos. Além disso, os programas Radar e Estação Cultura vão ser transmitidos direto aqui da Praça da Alfândega. Radar às 6h da tarde e Estação Cultura a partir das 2h da tarde. Então, por favor, fique aí ligado na nossa programação, acompanhando tudo o que acontece na Feira do Livro. A gente volta amanhã. Uma boa noite para você e até lá! A gente volta amanhã. A gente volta amanhã.